Por que você diz que não me ama, mas faz amor em nossa cama, fere o meu coração? Por que nosso amor não tem segredo, acho que você tem medo de entregar seu coração? Você não tem sentimentos, machuca e fere o meu coração? Quem sabe, amor, um dia eu descubro o seu mistério, você vai fazer tudo o que eu quero e vem me pedir perdão. Quem sabe, amor, um dia eu descubro o seu mistério, você vai fazer tudo o que eu quero e vem me pedir perdão. Por que você diz que não me ama, mas faz amor em nossa cama, fere o meu coração? Por que nosso amor não tem segredo, acho que você tem medo de entregar seu coração? Quem sabe, amor, um dia eu descubro o seu mistério, você vai fazer tudo o que eu quero e vem me pedir perdão. Quem sabe, amor, um dia eu descubro o seu mistério, você vai fazer tudo o que eu quero e vem me pedir perdão.